Mexe no relógio ali o árbitro do jogo, agora sim autoriza, tá valendo, começa a ferroviária em volta redonda Fatiada lá dentro, vai no alto pra cortar lá, vem Bruno Barra O bate-rebate agora ficou pra Carlão, tá dentro da grande área, vai tentar girar, girou, bateu, alto Sobre o gol, lá foi embora só, acompanhou o Iago, girando lá na ponta Bola vem no pé do Cássio, Cássio Gabriel dominou, já passou o Everton, vem levantamento pra Carlão Bola sobrou pra Vitor, vai fazer, gol, 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 na ferroviária, Vitor Barreto Vivendo grande fase com a camisa da ferroviária, tava ali no lugar certo pra botar pra dentro Vai pra bola, Cássio Gabriel tá por ali, autorizado, partiu, bateu direto Gol, 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 e que golaço da ferroviária Colocou com a mão o Cássio Gabriel, não deu pro Iago A Ferroviária está fazendo 2x0 na bola parada Um golaço do Cássio Gabriel Olha o Cássio Gabriel, bico na grande área Ganhou, limpou, invadiu, vai fazer, bateu o golaço Gol Da Ferroviária A noite dos gols bonitos, Cássio Gabriel Essa foi na individual, passou por 2, dominou, invadiu a grande área O Iago saiu, ele tocou do lado para vencer o goleiro da equipe do Volta e Redonda Está fazendo 3x0, já vira a goleada É a penúltima rodada da fase classificatória, Carlão dominou Deu atrás, Vitor Barreto, levou para a ponta, tirou o cruzamento Juninho brigou, barra ficou, bola sobrou no toque Gol Da Ferroviária De pé em pé, Igor Fernandes vem e domina Tem meia lua para cima do marcador, o Carlão está no comando Vem o levantamento forte, segundo pau, Juninho, de cabeça no meio, Carlão Que golaço Gol Da Ferroviária Ou melhor, tem lateral, ela saiu aqui do lado Trinta e oito minutos de partida, esquilo vem e domina Faz o drible, vem a bomba, espalma, né? Aí para a bola a equipe do Volta e Redonda Tem escanteio aqui na canhota, vem o levantamento forte, segundo pau Toque, espalma, né? Voltou no gol Gol Do Volta e Redonda Cortado o meio do caminho, o time do Volta e Redonda Retoma Cardão Para Cássio Gabriel, vai daí a bomba Segura, o goleiro largou, segura E água para a equipe do Volta e Redonda Será o último lance do jogo em Araraquara Levantamento lá dentro, passou por todo mundo E agora sim, apita o árbitro Termina o jogo da Fonte Luminosa Vitória e goleada da Ferroviária Cinco para a equipe de Araraquara Um para a equipe do Volta e Redonda